Beleza, Spyder aqui com vocês, mais uma sexta, hoje eu tô aqui na casa do Pagnardi. Beleza, rapaziada, tudo bem? Quanto tempo, hein? Hoje deu, fazendo muito frio aqui em São Paulo, hoje o sol resolveu aparecer aqui. Hoje é quinta-feira tarde, a gente tá descansando um pouco, porque a gente trabalhou muito no ano passado, esse ano a gente tá dando uma segurada, tá vendo, tá vendo, olha a igreja. Hoje eu vou trazer uma review pra vocês aqui, um fumo, já vou até agradecer aqui primeiro, o Felipe Teixeira e o Marcel que me cederam esse fumo aqui, que é o Cinnamon Rose. Depois eu ponho a foto na caixinha pra vocês verem, hein? É um doce de canela, bolinho. Um bolinho de canela aí que eu vim, uma mosquinha de canela, e eu tava olhando na internet, ela é feita com noz mascavo, canela, noz moscada, e eu falei o quê? Noz mascavo, o açúcar que é mascavo. É, tem o açúcar mascavo, noz moscada e baunilha. E no recheio também vai o green cheese, esse fumo. O cheiro é muito bom, assim, o cheiro de canela lembra bem o doce, até chega a lembrar um pouco do bolinho de chuva, né, quando se faz assim. Verdade. E eu não gosto de fumo de canela, que eu acho forte, mas esse aqui, muito bom. Vou mostrar pra vocês o fumo aqui, né? O Flames, por exemplo, da Naclamix. É mojento. É uma canela que você não consegue fumar. É absurdo. Isso aqui é muito suave. Lembrando que é da Alto Aregne, que é a segunda linha da Roma, né? Vou mostrar pra vocês a fumaça que ele faz aqui. Fala do seu KM aí, o setup aí. A gente tá no meu KM, que chegou semana passada, graças a Deus. É o Double Dakak. Não sei se tá enquadrando aí, não sei se dá pra ver. Tô usando o Duncan médio, tá? Água gelada e gelo na base. A Thunder Light, do Diego Chanes. E três coconadas. Então o prato tá meio sujo, porque não é meu. Tá devido a corrosão do tempo aí, eu tô usando esse. Até quando der. Depois eu pego o meu. Tá, porque esse prato dourado do KM, pra oxidar assim por causa do carvão, é uma bosta. Você vai ver a fumaça aí, que eu vou tentar afrontar o seu Tano. É uma fumaça até que densa. Não é muito a quantidade, mas até que densa. E o gosto. Não sei se dá pra ver a fumaça aí, com a cor da parede. É, também. Falar um pouco do gosto aqui. É, o gosto da canela é bem fraco, assim, muito suave. O cheiro é bem forte. Mas o gosto não é. É bem suave o gosto. E você sente, eu até comentei pro Pag, que tinha um outro gosto. Que deve ser o do açúcar mascavo, a noz moscada aí, a baunilha, que é bem fraquinho. Eu, sinceramente, gostei pra caramba, assim. Eu não gosto de canela, mas esse fumo é muito bom. Não enjoa. Dá pra fumar essa sessão aqui no Duca Grande aqui. Tranquilo até o final. Bacanal. Epa, e o que você acha aí disso aqui? Também não gosta, né? É, eu também não sou muito fã de fumo de canela. Raramente eu fumo algum. Mas, esse eu gostei. Tá, quando você puxa, você não sente muito gosto. Quando você solta, você já começa, logo quando você começa a soltar, você já sente um pouco aquele gosto da canela. Só que bem fraco. Dá pra sentir isso porque ele é bem suave, nada comparado aos outros que eu já fumei. E depois, ainda fica um pouco na boca o gosto da baunilha. Que faz parte do doce. Muito gostoso. Eu gostei bastante. Tem uma bafa aí pra gente colocar pra não dar uma... Tomando aqui um absoluto com energético aqui, né? Pra dar aquela calibrada, né? Que beleza. Sérgio! Eu gostei bastante. Não dá nada muito forte, que não dê pra fumar. Como muitos fumes de canela. Bem suave, gosto doce. Tá bem parecido aí com o molhão de chuva que os pais já falaram. É isso aí, galera. Foi agradecer de novo aí o Felipe Teixeira que cedeu esse fumo aqui pra mim. E quem gosta de canela pode pedir que vai gostar. E quem também não gosta assim muito como eu, se quiser experimentar, acho que é bacana. Vai gostar assim. É um fumo nesses dias que são frios e tal, assim igual o caputino pra se fumar. Eu acho que café que vai bacana a hora aí pra poder fumar tranquilo. Bem legal. Essa é a Rpzee. Mais uma review aí, sexta-feira. Galera que tá vendo, se inscreve aqui em cima no nosso canal. Dá um curtir aqui embaixo. Não esqueça de enviar o post do leitor. Quem quiser aí, cada colaborador tem seu e-mail. Manda pra dar a sua preferência que a gente acaba postando aí. Beleza? Isso aí. Até a próxima review aí, não sei quando, que eu troco com ancoxa. E a gente volta a agradecer o Pag aqui que tá comigo. E é nóis. Obrigado.